Fala pessoal, beleza? Jefferson Alessandro, Drone MG. Galera, hoje vamos fazer um comparativo, né? Na verdade eu vou tentar esclarecer a dúvida de vocês. Ainda mais depois que foi lançado o DJI Avata 2. Pessoal pergunta, Jefferson, o que você acha? Que eu devo comprar um Mini 4 Pro ou eu devo ir para o Avata 2? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês algumas diferenças, né? Em qual categoria que você se inclui. Se você inclui na categoria de drones tradicionais, que é um drone mais calmo, com voo mais suave. Ou se você gosta de drones de FPV. Se você vai se incluir na categoria de drones de FPV. Mas antes de começar o vídeo, vamos para o momento jabá. Se você quiser comprar drones da DJI, vou deixar o link fixado no comentário para você estar entrando em contato comigo. Eu tenho a linha completa da DJI, com garantia aqui no Brasil e até 12 vezes no cartão de crédito. No cartão de crédito tenho as taxas da maquininha. E outra coisa, não aceito o mercado pago, não aceito qualquer outra forma de pagamento. Depósito, Pix ou passar o cartão da maquininha pela Infinity Pay. Somente essas formas de pagamento que eu aceito no momento. Então vamos começar pelos drones tradicionais, que é conhecido por ter uma estabilidade maior. E uma curva de aprendizado praticamente zero. Esses drones mais novos, qualquer pessoa consegue fazer uma pilotagem básica. Os drones tradicionais são ideais para iniciantes. Por quê? É fácil de voar e não exige muita habilidade para você estar voando. Uma vantagem dele é que eles são perfeitos para fotografia, para fazer vídeo. Eles são perfeitos também para você estar utilizando ali em trabalhos que você precisa de um vídeo mais estabilizado, um vídeo mais tranquilo e um voo mais suave. E os drones de FPV, tipo esse aqui, que é uns drones, vamos colocar que é mais para o raiz. Por que eu falo que é mais para o raiz? O raiz de verdade mesmo, galera, é aquele drone que você pega e compra peça por peça. Então esse é o raizão, né? Ele é um drone da E-Fly, mas ele vem num kit. Então esse kit eu comprei e bastou ele chegar aqui em casa, eu tenho que fazer alguma configuração para ele poder funcionar. Então já não é igual esse drone aqui. Esse aqui é só você carregar a bateria, fazer as atualizações e fazer o voo. Esse aqui, na maioria das vezes, você precisa fazer alguma configuração. Ou até mesmo comunicar ele com o seu rádio. O DJI FPV, o Avata 1 e o 2 já vem com controle e já vem praticamente bindado e não tem muita coisa que se fazer. Agora vamos lá para o tempo de voo. O tempo de voo pode deixar as pessoas decepcionadas quando você vai para os drones de FPV. O tempo de voo, galera, geralmente nos drones de FPV, na verdade, galera, eu tenho que falar dois tipos de drones de FPV. Os drones da DJI, que são drones de FPV, esse aqui é da categoria de Cine U. Ele tem autonomia de voo ali em torno, mais ou menos, de uns... Vamos colocar com modo esporte, que a maioria voa no modo esporte. Você vai ter ali de 10 a 12 minutos de voo. Esse drone tradicional, esse aqui, você vai ter autonomia ali, mais ou menos, de 3,5 a 5 minutos de voo. Ah, Jefferson, mas você pode colocar uma bateria maior. Os mais entendidos vão dizer, ah, mas você pode colocar uma bateria maior. Só que o drone fica muito pesado e nem sempre vai compensar você estar colocando uma bateria maior para ter uma autonomia de voo. Agora os drones tradicionais, eles têm autonomia maior de voo. No exemplo, esse caso aqui, eu estou com a bateria Plus. A DJI fala que dá mais de 40 minutos, mas eu já fiz teste. Ela ficou em torno ali de 34 a 36 minutos de voo. Se comparado com esse aqui, então se você gosta de voar muito, por muito tempo, então eu aconselho você estar indo para os drones tradicionais. Tem outras características que eu vou falar depois para você escolher o seu drone. Agora nós vamos falar do modo de voo. DJI Mini 3 Pro, a linda DJI de drones tradicionais. Galera, eu estou falando DJI, mas serve para outras marcas também. Além da DJI ou outra marca, basta você ter o controle, que já vem, geralmente vem nos kits o controle, e um celular. Os drones da DJI e da FIMI, que eu conheço, você pode estar comprando um rádio com tela. Que aí já facilita mais ainda para você estar carregando, fazer um deslocamento de lá para cá. E os drones de FPV, para você voar, 99% das pessoas utilizam óculos. Óculos de primeira pessoa, né? Porque é praticamente essa visão que você vai ter voando um drone de FPV. Parece que você está dentro do drone, porque é um voo bastante imersivo, então você precisa ter um óculos para fazer o voo. Algumas pessoas utilizam monitores externos, mas a imersão é diferente. Então, 99,999% das pessoas utilizam óculos para estar voando os drones de FPV. Os drones tradicionais são fáceis de usar. Uma criança ali de 5 anos já pode pilotar o seu drone. Agora, os drones de FPV exigem um pouco de conhecimento de drone, de voo. O que eu falo assim, exige um conhecimento de percepção de espaço, onde você está. Os drones tradicionais são muito estáveis, principalmente na imagem e com o drone parado. A estabilidade dele é muito grande. Os drones de FPV, eles são instáveis. Mesmo você estar voando esse aqui, então, é mais instável ainda. Então, você tem que ter mais conhecimento e mais prático para voar esse tipo de drone. O Avata 2 ou 1 já é um drone mais estável. Praticamente, ele parece muito com o estilo dos drones tradicionais na questão de estabilidade do drone. Mas a câmera, galera, é bem diferente. A câmera do Mini 3 Pro, ela é de três eixos. Então, a estabilidade de três eixos. E eu acredito que tem um software ajudando ali para estabilizar mais a imagem. Ele não tem qualquer tipo de estabilidade na imagem que a gente vê do óculos. Tudo que acontece, a vibração é transmitida através da câmera. E você vê toda aquela vibração que existe no óculos. O DJI FPV, ele já tem um software interno que vai me ajudar a estabilizar. Quando você vê uma pessoa voando um Avata, você vê aquele voo suave. Aquilo é a estabilização eletrônica do drone. Apesar dele ter um gimbal de um eixo, esse aqui é somente para você o ângulo que você quer da câmera. Ele não funciona com estabilizador. A estabilidade dele pode estabilizar desta forma aqui, só em um eixo. Mas a estabilidade dele é eletrônica. Esses drones aqui são perfeitos para você fazer fotografia. Não que não dê para você tirar fotografia com esse aqui. Como ele não é tão estável, eu recomendo para você que vai fazer fotografia e filmagem e gosta de estabilidade. Drones tradicionais. Bom, agora vamos aos voos. Os tipos de voos que tem. Drones tradicionais, geralmente, ele tem algumas funções. Tipo, a função Sigma, tem os sensores para desviar de objeto. Tem algumas funções que o drone não tem. O Avata, no caso, o Avata 2, ele não tem função nenhuma de seguir. Ele não tem função de desviar de obstáculo. Ele não tem nenhum tipo de função nesse aspecto. E o Mini 3 Pro, o Mini 4, o Mini 2, ele já tem aquelas funções. Sigma, tirar foto sozinho, rodear, fazer esse tipo de coisa. Então, sim, são drones bem diferentes mesmo. Então, antes de comprar, galera, você tem que pensar bem o que você quer. Ah, não, eu quero um drone para zoar, para voar muito rápido. Eu gosto de emoção. Mas, nem tudo são flores com esse drone. Eu, pessoalmente, eu vou há muito tempo. Os drones tradicionais, eu fico meio entediado de voar. Porque é muito parado. É gostoso. É. Mas, eu, na minha opinião pessoal, eu acho entediante. Eu, dificilmente, eu voo esse drone aqui mais de 15 minutos. Eu vou, faço um voo rapidinho ali e volto. Porque eu acho entediante. Agora, esse aqui, se tivesse uma bateria de uma hora, eu, com certeza, eu voaria ele por volta de uma hora. Bom, então, vamos lá às questões de preço. Para você que está começando aí. Se você for fazer uma importação, os drones realmente saem mais baratos. Apesar que as novas taxas que vão entrar em vigor, vai colocar o drone bem mais caro. Mas, vamos colocar para você, iniciante. Os drones tradicionais, bons, que eu recomendo, são drones ali a partir de R$ 1.500. Não é o preço que vai fazer o drone ser bom de R$ 1.500. É a marca. Então, eu recomendo você comprar Potency, que parece que você está sendo bem falado aí. O pessoal tem gostado bastante. FIMI, que eu, vira e mexe, eu trago o drone aqui da FIMI, que eu gosto também da marca. E a DJI agora, que está trazendo alguns drones mais baratos. Então, a partir ali, mais ou menos de R$ 1.500, você fazendo a importação, você pode começar aí no mundo do drone com drone tradicional. Agora, os drones raiz. Drone raiz vai exigir treinamento, principalmente esse drone aqui. Praticamente, você não vai conseguir voar ele se você não tiver uma experiência, se você não tiver um tempo de simulador, você de voar esse drone. O tempo de voo dele é curto, de 4 a 5 minutos. Mas, você começa os kits dele a partir de R$ 2.000. Esse R$ 2.000 aqui, colocar uma câmera da DJI, aí esse kit aqui, mais ou menos R$ 3.000, somente o drone. Aí, você precisa comprar o rádio, que é em torno de R$ 1.000. Vamos colocar de R$ 600 a R$ 1.000. E você precisa comprar bateria, você precisa comprar várias coisas. Um drone, hoje, para você montar de FPV raiz, com a câmera boa, para você fazer vídeos muito bom, não fica por menos ali, vamos colocar no menos de R$ 7.000. Porque você vai querer colocar uma GoPro. Hoje, a GoPro é 12, vamos colocar R$ 2.500. R$ 2.500, mas colocar R$ 2.500 do drone, mais o rádio, então, vai dar mais de... Na verdade, vai dar mais de R$ 8.000, para você montar um drone raiz. O drone, a Vata 1 ou a Vata 2, já vem um modelo, um kit mais pronto. Mas, você consegue importar ele por volta de R$ 6.000, sem as taxas. Com as taxas, vai em torno de mais ou menos R$ 7.000. Então, você consegue. Aí, já vem com óculos, já vem com a bateria. É um drone mais pronto. E, na verdade, ele sai até mais barato. Porque você não vai precisar comprar uma câmera de ação para você estar colocando. É isso. Se você é iniciante, pode começar ali com um drone de mais ou menos R$ 1.500. Agora, se você quer ir para o FPV, você pode ir comprando aos poucos. Ah, e tem a opção também de você estar comprando os drones analógicos. Porém, os drones analógicos, se a imagem do digital é ruim, ou analógica é pior ainda. Aí, mesmo, você vai precisar de uma câmera de ação para você ter imagens boas. No final das contas, a escolha do drone tradicional e um drone de FPV depende muito do seu objetivo e personalidade. Ambos têm seus pontos fortes e têm os seus pontos fracos também. Meu conselho, se você já está começando, experimente um drone tradicional primeiro, depois você pega um jeito. Quem sabe você não se aventure no mundo do FPV. No final das contas, para você estar escolhendo um drone de FPV ou um drone tradicional, vai muito o seu estilo de voo. Se você gosta de voo mais parado, ou se você vai trabalhar com imagens paradas, tanto para fotografia ou para vídeo, drones tradicionais. Agora, se você quer um voo mais arriscado, você quer passar dentro de objeto, você quer passar debaixo de aves, voar abaixo, você quer ter mais emoção no seu voo, você vai de drone de FPV. independente da marca, você vai para drones de FPV. Lembrando que, ambos têm seus pontos fortes, ambos têm seus pontos fracos. Então, você tem que pôr na balança, qual o tipo de drone que vai caber ali no seu orçamento e também no seu gosto. Eu recomendo, se você tiver a oportunidade de voar um drone tradicional ou drone de FPV, de algum amigo, recomendo antes de você estar fazendo a compra. Agora, o melhor dos mundos é você ter o drone tradicional com os drones de FPV. E aí, você vai viver o melhor de dois mundos. O drone tradicional, que é estável, para você fazer umas fotos paradinhas, para você fazer umas imagens mais paradas ou os drones de FPV, que vai te trazer mais emoção. Agora, puxando a sardinha para o FPV. Todo voo de FPV é uma emoção diferente. Pergunta pessoal aí, quem tem drone de FPV? E você, qual o tipo de drone que mais combina com o seu estilo? Deixe no comentário, se inscreva no canal, curta, compartilhe, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!